Olha a música tá estourada, sucesso teu parceiro, anda aí nos teclados Chama a menina, bora a marinheta, bora a marinheta lá de uma garubiu Puxa meu jaibe tegra, só nome do menino Fui meu forró, tava bagunçando a nada Todo mundo dançando mole, mole, o velho pegou uma norrinha no canto Tão rasgando o salão do miúdinho Tem um minuto e eu vi um buchichado, o agarrado vem dizer assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ô vento, o véi, vem! Tu quer o véi, pode saber o que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ô vento, o véi, vem! Tu quer o véi, pode saber o que ele tem Chama a menina! Bora meu parceiro, junho, vamo acedo Divulga nóis, viu? Chama o papai! Bora meu parceiro, baguzela Bora meu parceiro, doutor do paredal, lá da missão nova, viu? Assim, assim! Fui no forró, tava bagunça danada, tá todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto, tava rasgando o salão do miúdinho Tem um minuto e eu vi um buchichado, o agarrado vem dizer assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ô vento, o véi, vem! Tu quer o véi, pode saber o que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Ô vento, o véi, vem! Tu quer o véi, pode saber o que ele tem Chama, vai! Puxa, Jaime, teclas, o poesinho das teclas, menino Bora joia, mando o par, lá do cinto, ter recado em mim Bora marinheta, essa é pra você, menino Galera, vamos assistir o mais caro, viu? Ha, 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 ha Chama, vai! Olha a música que tá chorando aí nos paredões É! É pisadinha, forzeira, menino Ha, 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 ha Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora que cresceu ficou com o mal, o rabentão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora que cresceu ficou com o mal, o rabentão No paredão, solta o grave e ela vai Vai! Tica, tica, bu, tica, tica, bu no chão Eu desci, tica, 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 bu no chão Tica, tica, bu, tica, tica, bu no chão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora é que crescer ficou como o rabitão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora é que crescer ficou como o rabitão No paredão solta o grave e ela faz Tica tica boa, tica tica boa no chão Tica tica boa, tica tica boa no chão Meu parceiro é Manuel de Morações Tá derrugando minha pisadinha forceira É, pra bater nos parelhões Ha, 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 vem A banda vai começar e vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando o rabitão Vai, e desce vai e vai Bumbum pra trás Vai, e desce até o chão mostrando O rabitão vai Eu desce, desce vai e vai Bumbum pra trás Vai, e desce vai e vai Bumbum pra trás Vai, descendo até o chão mostrando o rabo, então vai A voz que vai começar, de quem vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando o rabo, então vai A voz que vai começar, de quem vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando o rabo, então vai E desce vai e vai, o bum pra trás vai Eu disse, desce vai e vai, o bum pra trás vai E desce vai e vai, o bum pra trás vai E desce até o chão mostrando o rabo não vai Chama! Fora de calo, estourou menino Faredão sim, meu parceiro, que má portada, que luta no olho Fora de nil, que paredão, lá da minha serra menino Meu parceiro, vini, estourou menino Puxa meu jale, pega as vai Meu parceiro, vini, pega as vai Você percebe que fez burrada A entrega do amor, onde era só sarrada, vai Você percebe que fez burrada A entrega do amor, onde era só sarrada, vai Ô tachonada, tachonada, tachonada Puxa vai Ô tachonada, tachonada Tachonada em minha sarrada, tachonada, tachonada Tachonada em minha sarrada, tachonada, tachonada Tachonada em minha sarrada Puxa meu parceiro, já que teca, vem É pisadinha, forrozeia menino Meu parceiro é dos teclados, é pisadinha Toma o junto, é ligo, força papai Vai gravando meu parceiro Mas você percebe que fez burrada A entrega do amor, onde era só sarrada Você percebe que fez burrada A entrega do amor, onde era só sarrada Ô tachonada, tachonada Tachonada em minha sarrada, tachonada 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 em minha sarrada, tachonada, tachonada Puxa vai Tachonada, tachonada Tachonada, tachonada Tachonada, tachonada Tachonada em minha sarrada, tachonada, tachonada Joga pra cima, vem Puxa menino É pisadinha, forrozeira Esse é o que eu mostro Se eu não ainda chego, não é de por força, viu Tá batendo os paredões Isso é pisadinha, forrozeira É ser de novo Cavando tudo o que eu faz É o que eu mostro, é o que eu mostro Vai divulgando o menino Vai Chama A banda dos paredões Vem comigo assim, vem E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando a sedução Desceu da sua revolta e bate no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Chama meu parceiro Chama meu parceiro, Jaime vai Tá chegando aí, paretendo a pochada Meu parceiro irá, meu parceiro irá E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando a sedução Desceu da sua revolta e bate o bumbum no paredão E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela Espanjando a sedução Desceu da sua revolta e bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Chama menino Pisa, pisadinha, porrozeira É ser de novo Quero mandar abraço a toda a galera Mastaca, bebeira Bora minha parceira, Eduardo de Mugaçóis Bora produção, bora Jó Estéle Galera, mas a pisadinha, treze o menino Chama Chama Queria muito ela e ela não dava atenção Eu quis tudo por ela pra manter a relação Hoje só de conversar Tô decidido e não é à toa que eu me joguei pra uma dela E que eu me joguei pra uma dela E que eu me joguei pra uma dela Mas eu, parado no bailão No bailão, ela é com o popozão Popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão Mas eu, parado no bailão Ela é com o popozão Popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Puxa Jaibe, Texas, vai Esse é a pisadinha, poseira, menino Para meu parceiro, Fabi, de Mugaçóis da Vila Leixo E o mundo é nóis Para entrar o rei dos povos Para meu parceiro, aí É muito ela e ela não dá vacinação Eu preciso por ela pra manter a relação Hoje só de conversar Tô decidido e não é à toa que eu me joguei pra uma dela E que eu me joguei pra uma dela E que eu me joguei pra uma dela Vai eu, parado no bailão Ela é com o popozão Popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão vai eu Parado no bailão Ela é com o popozão Popozão no chão O popozão no chão Popozão no chão O popozão no chão Ha, ha, ha Meu parceiro, Matheus, já tô mentindo Tá lhe chorado Fora meu parceiro, Gustavo Galera, o máximo se te moviu É Fora nos enrugações Chorou, menino Isso é a busca nova Composição meu parceiro, Helio Péxas Meu parceiro, que é a quisadinha Mandou pra nós, nós toca nem com força, menino Ha, ha, ha Joga pra cima Bora meu parceiro, Tony Chaves Estourou, viu? Vem comigo assim, ó Olha, chegou o fim de semana e eu já tô no preparado Eu tô tirando onda do meu carro rebaixado Elas fiquem sanecidas esperando ele chamar Pra dar uma voltinha e depois já já morar Chegou o fim de semana e eu já tô no preparado Eu tô tirando onda do meu carro rebaixado Elas fiquem sanecidas esperando ele chamar Pra dar uma voltinha e depois já morar Agora eu tô de boa Agora eu tô boizinho Tô cheio de novinha Tando em cima de mim Agora eu tô solteiro Ser casado não dá mais Ou tem várias novinha Nos contadinhos do pai Agora eu tô solteiro Ser casado não dá mais Ou tem várias novinha Nos contadinhos do pai Ha, 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 ha Se é sucesso Mas toca de força, menino Vai gravando, meu parceiro O S3C, deixa o milagre Chama, 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 vai Ha, ha, ha Vem Vai bater nos paredões, viu Olha, chegou o fim de semana e eu já tô no preparado Eu tô tirando onda do meu carro rebaixado Elas fiquem sanecidas esperando ele chamar Pra dar uma voltinha e depois já já morar Chegou o fim de semana e eu já tô no preparado Eu tô tirando onda do meu carro rebaixado Elas fiquem sanecidas esperando ele chamar Pra dar uma voltinha e depois já morar Agora eu tô de boa Agora eu tô boizinho Tô cheio de novinha Tando em cima de mim Agora eu tô de boa Agora eu tô boizinho Tô cheio de novinha Tando em cima de mim Agora eu tô solteiro Ser casado não dá mais Ou tem várias novinha Nos contadinhos do pai Agora eu tô solteiro Ser casado não dá mais Vou ter várias novinha Nos contadinhos do pai Chama menino Valeu parceiro Velho teclas Meu parceiro que a guisadinha Toma o jim que é de pôr senhor Valeu pela composição menino Chama, chama, vai Puxa meu parceiro Jai de teclas Góis nas teclas Vem, chegando mais Vamos buscar nova Essa é pra vaqueirama De plantar menino Vai, chama meu parceiro Jai de teclas O boizinho das teclas menino É, é pisadinha Forrozeira, meu Eu disse assim ó Um galá que adoro E bom de papo Fui chegando nela Mas não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma raio E nas minhas bebidas Ela acreditou Mas a verdade é que Eu não passo de um peão Só tenho um carro velho E o coração E no meu beijo Quem disse ela se amarrou E no final da frente Ela teve uma prova de amor É, vai Oh, piripir, piripirigete Sou atingir de mamão No meu gevede Oh, piripiri, piripirigete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Oh, piripiri, piripirigete Sou atingir de mamão Não tem caminhonete Oh, piripiri, piripirigete Eu só tenho amor Eu não tem caminhonete Vai Chama Esse é pisadinha forceira Agora pros paredões, vai gravando meu parceiro S2, CD de milagres, alô meu parceiro CLS divulgações, Emmanuel CD Lá de Jardim, Ceará, vai divulgando Nói viu, meu parceiro Wilson, CD Se pega o santo, vem comigo assim ó Um cara que adora e bom de papo Fui chegando nela, não demorou muito E a gente ficou, falei que a empresa Tinha uma raio, e nas minhas mentiras Ela acreditou, mas a verdade é que Eu não passo de um pião, só tenho um carro velho E um coração, e no meu beijo Os canques, ela se amarrou E no final da festa, eu peguei uma prova de amor Bem assim ó, vai Oh piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha amada, do meu chevette Oh piripiri, piripiri, piriguete E eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Oh piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha amada, do meu chevette Oh piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Vai Bora meu parceiro, Caio Tejas, menino Tá pisadinha, suingada Se ele é informático, meu parceiro, teu cibola Cibarreiras, viu Divulga nós, menino Vem, chama Oi o menino dos paredões, apaixonando os corações Bora Eduardo Produções Bora Joyce Kelly Estourou viu Seu parceiro é duas divulgações Vai divulgando a pisadinha, fodeira Tem força, papai Vem comigo assim ó Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Não se esquece, some, se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vim Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Tô conseguindo dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Vem Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se bem com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Vem, chama Vai Olha meu parceiro Johnny Parei não, tô mal azul Vai divulgando o rito por força, viu Ha, ha, ha Olha minha parceira aqui pro Swine Estourou, viu Galera, mas eu sinto um flick Meu parceiro Luciano do Pareidão Vem comigo assim ó Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Não se esquece, some Só de ver de longe Vim lá com a área e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Tô conseguindo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se bem com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Vai, chama Agora meu parceiro Felipe Fiat pra cada menino Vai pro Jamacaru Equipe os filhos de Jamacaru A vida que o menino tá chegando Com força papai Ha, ha, ha Vai Estourou menino Tá chegando mais uma música nova Paixão lá nos paredores Grava tudo meu parceiro Wesley CD Juraes A morena com seus cabelos Não fiz mais nada entre a gente Dispersou esse vaqueio Diz que fez foi diferente Passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez Passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez Seu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Chama vai Ha 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 Bora meu parceiro Leandro Brim Estourou viu É É pesadinha a pouzeira meninos Bora minha parceira Neto Paqueira Bora vaiara Assim ó Agora eu tô no motel fazendo amor Não tem mais nada entre a gente É pesadinha a pouzeira meninos E aí E aí Passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Esquemando com as outras Mas talvez Passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez Seu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Esse é o promocional da pisadinha forzeira Vai estourar nos paredes, ó menino Chama, vai! Ora, gol! Chama, viu? Ha, 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 ha! Chama, menino! Olha, o menino apaixonou nos corações Isso é pisadinha forzeira A banda dos paredões Vai, bora meu parceiro no divulgações Ha, 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 ha! Vem, bora, Joyce Keren Galera, basta minha camereira, só o Sebastião Vai curtir minha senhora, vem! Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração Ou mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar, vem! Passa, sentindo falta da cama amarrotada Azul pra pela sala O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Chama meu parceiro Jais É, o poesia das tegras, menino Bora ver o parceiro Felipe Gol do máscara, menino Vai divulgando nós, viu? Ha, ha, ha! Nós estamos chegando pra botar pressão Eu disse assim, ó Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração Ou mais na madrugada vem me procurar Vai! Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Vai! Chama, menino Bora, meu parceiro, tô de chaves Divulga nós, vagabundo Ha, 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 ha! Vai, vai! Chama! 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 Você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas que aquele amor era só fachada Você só me mudava pra sempre Também só me enganava Mas você só quis fazer Sexo comigo Eu fazendo amor O amor do mundo Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Vai, chama Meu parceiro é doas divulgações da missão nova Demorando as meninas Bora, Michael e Salles Vem, vem Bora, meu parceiro, Jeff Galera, massa, bando dos milés É Vai gravando, meu parceiro O Esco, Leicel e Gilares Lembro que no começo era diferente Nunca tinha amor Tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas que aquele amor era só fachada Você só me mudava pra sempre Você só quis fazer Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Já, mamãe Já, mamãe Vem Bora, meu parceiro, baixinho Paredão da gameleira, viu História da menina Galera, massa, da gameleira Tá divulgando pisadinha Porzeira Força, menino É, chegando mais uma música Pra apaixonar os corações, viu Isso, é pisadinha, porzeira Falando de amor, menino Chama Estourou, vagabundo Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando eu te beijei, senti algo escudo e por dentro Foi tão de repente, a paixão me flechou Foi um dia que me acertou de amor E acertou no meu peito, o coração não adiantou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Vem Chama Meu parceiro Jaime Teclas O boizinho das teclas Isso é pisadinha, porzeira Falando de amor, viu Chama Bora, meu parceiro Carlos Araújo Já o nome do menino Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando eu te beijei, senti algo escudo e por dentro Foi tão de repente, a paixão me flechou Foi um dia que me acertou de amor E acertou no meu peito, o coração não adiantou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Vem Chama Quero mandar abração, galera Massa e petrolina Bora, meu parceiro Carlos Bora, gente Chama Meu parceiro do Nolo Paredão Lá da Nissão Nova E muda nóis, vagabundo Lá da Nessão Nova Lá da Nessão Nova